O DRM é o Digital Rádio Mundial e está presente no Encontro DX todos os sábados com o nosso colaborador Francisco Brassini. É com você, Brassini! Olá, amigos do Encontro DX. Este é o seu momento DRM, trazendo as inovações da tecnologia digital rádio mundial. Hoje, no dia 5 de setembro de 2020, parabenizamos a nossa querida Rádio Aparecida, que completará 69 anos de existência. Com fundação em 8 de setembro de 1951, a Rádio Aparecida atualmente transmite em ondas curtas e em FM. Esperamos que tão logo a Rádio Aparecida também ingresse com a tecnologia digital rádio mundial, revitalizando seus serviços, trazendo muito mais informações, como textos, imagens, para que nossos ouvintes possam usufruir dessa incrível tecnologia também na Rádio Aparecida. Bem, amigos, na segunda parte do nosso programa, reforçamos aí a participação do ouvinte na Conferência IBC em Amsterdã, que ocorrerá em 9 de setembro de 2020, um webinar falando sobre a tecnologia digital rádio mundial, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília. Os ouvintes poderão se cadastrar para acompanhar o webinar através do site drm.org, repetindo, drm.org. Lá terão as últimas inovações sobre a tecnologia digital rádio mundial, participações diversas, inclusive aqui do Brasil, com algumas apresentações que irei encaminhar para a plataforma digital rádio mundial. Em razão da pandemia de coronavírus, a Conferência Anual IBC Rai Amsterdã não ocorrerá presencialmente, mas sim através de webinar, o que possibilitará que muitos dos rádios curtas entusiastas em tecnologia poderão acompanhar esta grande conferência. Na terceira parte do nosso programa, informamos que a Indonésia testou com sucesso o alerta de emergência sobre a tecnologia DRM. Esta notícia é do dia 2 de setembro da plataforma DRM. O Ministério das Comunicações da Indonésia e a Emissora Pública Rádio República da Indonésia continuaram os testes na tecnologia DRM sobre a banda FM. Iniciado em julho deste ano, os excelentes resultados de áudio registrados em Jakarta foram duplicados por nenhuma interferência das estações FM existentes e o bom funcionamento da funcionalidade alerta de emergência. Em Jakarta, o DRM foi transmitido nas frequências de 92,6 MHz e 93 MHz. Para verificar o potencial de interferência com as frequências de voo, o DRM foi transmitido em 107,9 MHz, mas nenhum espúrio de DRM foi observado nas frequências de voo, entre 108 e 137 MHz. Os resultados da medição mostraram de forma conclusiva de que não há interferência entre o rádio DRM e as estações de rádio FM existentes localizadas a 200 KHz, no caso 92,4 MHz, 92,8 MHz e 93,2 MHz. A qualidade de áudio DRM foi excelente. Os resultados do teste de funcionalidade de alerta de emergência, Emergence Warning, mostraram que o DRM funcionou corretamente. O atraso entre o acionamento do botão de emergência e a recepção do dispositivo foi de cerca de 38 segundos, mas ainda pode ser otimizado para diminuir para 10 segundos. Os dois conjuntos de testes, conduzidos em West Java e Jakarta, provaram que os resultados dos testes de campo são consistentes com a recomendação ITU, União Internacional das Telecomunicações. Neste caso, é possível implementar o rádio digital DRM na banda 2, a banda de rádio FM, lado a lado, coexistência, com o rádio FM analógico, usando um espaço de frequência de 200 KHz da emissora de rádio FM existente. Além disso, para uma implementação totalmente pura em DRM, o espaço de frequência pode ser 100 KHz entre as emissoras de rádio FM. A conclusão geral dos testes indonésios é de que o DRM nas bandas de frequência FM pode melhorar a eficácia e eficiência da utilização do espectro, melhorando assim a qualidade e cobertura dos serviços de radiodifusão usados para informação, avisos de emergência ou entretenimento. Espera-se que os receptores DRM estejam disponíveis na forma de unidades principais para carros, receptores portáteis, dongles USB e como módulos integrados em smartphones. Um dos oficiais do Ministério, o Diretor-Geral, fará a ligação adicional com a indústria de manufatura local e a indústria automotiva para obter a disponibilidade de dispositivos receptores de rádio de transmissão analógico digital, AMFM DRM, de modo duplo. Para mais informações, acesse DRM.org. De Brasília, Distrito Federal, Francisco Brassini, do canal YouTube e Twitter. DRM, rádio avançado para todos. Muito obrigado, Francisco Brassini, pelas informações e contamos com você no próximo sábado.